E aí, Marcelo, qual é a expectativa aí? A expectativa é grande e tal. Já tá planejado há muito tempo e finalmente chegou o dia e tô com a expectativa super em alta aí pra ver o resultado, pra ver como é que vai ficar. Acredito que vai ficar muito legal. A música vai ser legal e meu amigo Fortinho aqui vai quebrar tudo mais uma vez. Não vou quebrar nada não. Bye, bye.